A Norte Energia, empresa responsável pela usina hidrelétrica Belo Monte, informa que desde as primeiras orientações dos governos com relação à pandemia provocada pelo novo coronavírus, tem tomado iniciativas para proteger seus colaboradores, preservar a atividade de geração de energia, essencial nesse momento, e manter a população local informada sobre as medidas preventivas para não contrair a doença. A empresa vem mantendo tratativas com órgãos de saúde para viabilizar com a maior brevidade possível o seu apoio para reforçar a estrutura de combate ao novo coronavírus na região. Aquisição de respiradores e outros aparelhos, leitos, máscaras e equipamentos de proteção individual são algumas das iniciativas avaliadas. Por fim, a Norte Energia reafirma sua participação junto aos órgãos de saúde nas medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento da população da região para a superação desse momento.